Deputado Nicolas, dois minutos. Fala, chupeta. Aí depois eu respondo tudo, né? Tá. Primeiramente, boa tarde. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto. Porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo, e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui pra minha... Conduzindo aqui pra minha pergunta, Para o meu tempo, por gentileza, presidente. Fala não, ainda fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Fala não. Deixa... Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Mais espetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Deputado. Presidente, só uma questão aqui, antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no conselho de ética. Então, todo mundo aqui é adulto, pra poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse o contrário, tava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justos. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca. Parabéns, Pedro. O tempo, Rui. Obrigado.